A primeira noite fora do hospital ainda não foi no quartinho dela, foi na casa da vovó, que estava ansiosa por esse encontro. Princesa linda da vovó. Desde que nasceu, a bebê estava internada em São Paulo e no período de cinco meses passou por duas cirurgias no coração. Depois de tanto tempo, é aconchegante estar com a família em Senador Caneto. Foi muito emocionante, porque o contato que eu tinha com a minha família era só por telefone, por videochamada. Meu pai só conhecia ela por telefone, então estava muito ansioso, na expectativa dessa chegada dela logo. De mim também, estava com saudade, então foi muito bom, foi emocionante. Elas foram recebidas com balões no aeroporto Santa Genoveva nesta terça-feira. Os parentes ainda não conheciam a Elisa. A batalha da Gabriela na justiça começou antes mesmo da filha nascer. Ela foi diagnosticada na barriga com a síndrome do meio-coração e precisava de uma cirurgia que não é feita em Goiânia para corrigir a malformação. Depois de uma disputa ferrenha, a mãe obteve quatro decisões favoráveis. E o plano de saúde foi obrigado a arcar com o tratamento no hospital especializado em casos assim. Eu faria tudo de novo, quantas vezes fosse necessário para ver ela bem, para ter tido o momento que eu tive ontem de trazer ela bem para casa. A luta foi grande, mas ela estava no melhor lugar para tratar o problema que ela tinha, que é uma das cardiopatias mais graves que existe. Eu estou muito grata por ter acontecido isso, porque às vezes se ela tivesse algo menos simples, mais simples, menos grave, talvez eu teria ficado aqui, por estar mais perto de casa. A Elisa ainda vai passar por mais uma cirurgia, a terceira e última, mas isso só a partir dos dois anos de idade. Até lá, vida normal. O ideal é que não tenha limitações. O ideal é que a gente não limite, né? Que a criança viva, normal, que uma criança tem que viver, ela vai enganar, ela vai andar. E se ela tiver alguma limitação, ela mesmo vai, eu penso mesmo que ela vai se conhecer, né? Às vezes de ficar um pouco mais cansadinha, às vezes de correr, mas normalmente, assim, nesse primeiro estado, as crianças têm muita energia, né? Mas ela pode sim viver normal. Talvez no futuro ela não consiga ser uma atleta, uma nadadora profissional, uma jogadora profissional, mas ela pode sim viver completamente normal, igual a outras crianças. Elisa não dá indícios de que vai ser uma bebê agitada. É calminha e sorridente. E tem alguém ao lado que já deu provas de que ainda vai lutar muito para manter esse sorriso sempre aceso. O que eu puder fazer para ver ela bem, eu vou fazer. Assim como foi preciso ficar para ela receber um tratamento, o que for necessário, a gente, sem dúvidas, vai ser feito.